O Arsenal de Arteta é uma das sensações do futebol europeu, mas ele dificilmente seria possível no Brasil, porque aqui, geralmente, não se respeita o processo. Mikel Arteta assumiu o Arsenal em dezembro de 2019, em seu primeiro trabalho como treinador, após três anos sendo auxiliar de Guardiola no Manchester City. Com ele, o Arsenal nunca se classificou para a Liga de Campeões, ainda chegou a terminar duas temporadas em oitavo, a pior colocação do clube, desde 1995. Aqui, só 43 pontos atrás do campeão. E chegou a ter fases muito ruins nesse período, como a queda para o Olimpiakos na Liga Europa e essa sequência na Premier League fazendo 5 pontos de 30 possíveis. Mas o importante para o clube foi entender que havia progresso, mesmo que numa curva. E pode esquecer aquele papo de obrigação, tradição, camisa, o buraco era fundo e nada seria construído sem tempo. Aos poucos, as coisas começaram a se encaixar. A diretoria fez o seu trabalho no mercado, trouxe jovens com fome, como o Ramsdale ou o Degar, e deu apoio ao Arteta contra alguns acomodados do elenco. Ainda assim, a temporada 21-22 terminou com a vaga na Champions indo para o rival Tottenham. Todo mundo sofreu, mas o clube já tinha visto os sinais que precisava. Pois agora o elenco melhorou ainda mais, a molecada amadureceu, e o Arteta, enfim, conseguiu montar a sua máquina de jogar a bola. Até pulando algumas etapas, que fique claro. Mas isso é mérito dele e de quem acreditou.